Abertura Autoriza, bola rolando, está valendo Abertura É o que é que eu vejo Com a bola no pé ele é perfeito Ele é capaz de fazer um passe de 10 metros Como fazer um passe de 50 metros Agora, em alguns momentos Quando se precisa muito da força física Ele vai deixar desejar E ele não vai evoluir muito Como primeiro volante Ele pode ser um Sérgio Busquets Como ele joga no Barcelona Porque com a bola no pé ele vai jogar muito E ele é capaz de marcar melhor no meio-campo que na zona E está marcado o escanteio Fez o levantamento Olha a bola perigosa E ficou no chão Falta sobre ele Quando era criança a gente falava Os locutores de rádio falavam Colocou a perna em alavanca Caiu Falta nele Marca o André Luiz de Freitas Castro Então vai trabalhando Dominando Tentou a jogada Aquele gol para o cobertura espetacular Domina a linha de fundo Tenta o cruzamento De cabeça Experimentou o jogo sobre o gol E apenas tiro de meta Se apresenta Como um ponta Bora para ele Tentou bater para o gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Ferrando Ferrando Tá parado o jogo E marcada a falta A gente fala Maradona ganha uma copa sozinho Sozinho É na verdade Esporte Na atuação individual Do Mané Pois é O que deixou o pé ali Claramente Sola Com o cartão amarelo O cartão é bem aplicado Ele tem limite de ter Ou não Contato físico com o adversário A maneira que ele entra Vê que ele já recebeu o drible E acaba deslizando E com o joelho Atinge o jogador Se apresenta Como um ponta Bora para ele Outra vez É lateral O lateral Fim de papo No primeiro tempo O empate é um ótimo No empate Terminou 0 a 0 No primeiro tempo Tudo pronto Marielson Alves da Silva Autoriza A bola não está rolando não Começou a correria primeiro Agora sim Bola rolando Está valendo Bola rolando No segundo tempo 0 a 0 Saiu a bola Ficou sem chances Para o cruzamento Ninguém se aproximou Já pode até bater Para o gol Aprendeu lá em São João da Boa Vista É a nossa cidade Como sou mais velho Porque é a nossa cidade Boa possibilidade na cobrança de falta Foi lá para fazer a defesa O goleiro O jogo é lá e cá O jogo é disputado Se apresenta Como um ponta Bora para ele Foi lá para fazer a defesa O goleiro Se apresenta Como um ponta Bala para ele Futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem Abre o placar Já no fim do jogo Me deu rapaz Abre o placar Obrigado. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Já pode até bater para o gol. A pinta André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Uma grande vitória. E vem vencendo no campeonato. A pinta André Luiz. A pinta André Luiz. E aí Qua liga e a turma e a turma. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri